Um novo relatório a respeito das urnas eletrônicas nas eleições deste ano foi divulgado. O Ministério da Defesa entregou ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório produzido pela equipe das Forças Armadas sobre as eleições. O documento cita pontos técnicos que podem ser corrigidos, mas que não apontam fraude no resultado das urnas. Em nota, o Tribunal informou que recebeu o relatório e afirmou que o trabalho das Forças Armadas não apontou existência de fraude na votação. O Tribunal ainda informou que vai estudar todas as sugestões feitas pela equipe técnica.